Eu sou Toninho Vespoli, sou lá da região da Zona Leste, Sapopemba na periferia, e minha trajetória se deu mesmo nessa luta social para a gente tentar acabar com essas desigualdades que tem não só lá na Zona Leste, especificamente, mas em todo o Brasil. Então me engracei no Partido Político, que é o PT, e também militava, eu falo que é uma militância mesmo, também na Igreja Católica Progressista, pessoal da Teologia da Libertação, e tudo isso, aquela fomentação daquele momento político, aquela efervescência, tanto da esquerda do PT e também da Igreja, acho que formou muito do que eu sou hoje. Hoje eu estou no PSOL, estou no meu segundo mandato, e eu acho que a marca que nós tivemos no segundo mandato foi uma oposição frontal governadória, contra a venda das cidades, contra a questão da farinata, a ração humana, contra a mudança que ele quis fazer, a reforma da Previdência Municipal aqui em São Paulo para todos os servidores públicos. Bom, eu sou professor de matemática, meus livros sempre foram livros de equações de vários níveis, mas assim, como eu sou da periferia, uma pessoa que eu sou da periferia, uma pessoa que eu acho que para mim é uma referência de livro é o Ferrez, o livro dele, por exemplo, é Capão Pecado, que fala muito da vida da periferia, O Rael, ele fala do dia a dia simples do povo e da falta do Estado estar presente na periferia, mas também fala de sonhos e esperanças. Então, para mim, conta muito, porque meus amigos, por exemplo, boa parte morreu na mão de policial ou alguns foram presos, outros já não estão mais na cadeia. E dos meus amigos, como eu sou da periferia, a maioria negros. E eu sou da mesma turma que o pessoal e hoje eu sou vereador e eu sei que a minha branquitude com certeza me ajudou a chegar onde eu cheguei. Então, eu acho assim, discutir toda essa relação do que é a periferia, a ausência do poder público estar lá. E eu desde, por exemplo, discutir as questões que quando a gente pensa esporte, só pensa, por exemplo, nos homens, como se não existissem as meninas na periferia. Então, eu acho que a gente tem que discutir muitas coisas. E eu acho que o Ferrez é uma pessoa que ajuda a gente a refletir essas questões. Queremos discutir a questão da transparência da Lespe. Eu acho que nós conseguimos fazer aqui na Câmara Municipal, conseguir passar para as pessoas como a Câmara funciona, para quem, por exemplo, acompanhou as nossas páginas. E nós queremos fazer isso na Lespe também, porque a Lespe, para a gente, é uma caixa que é bem fechada e as pessoas nem entendem o que está se discutindo lá. Uma outra coisa que a gente quer discutir é a questão de educação. Eu fui o relator do plano municipal de educação aqui na cidade de São Paulo e o PSDB acabou com a educação no Estado nesses 24 anos. Então, a gente quer discutir a qualidade de educação e a valorização dos servidores da educação. Em terceiro, também queremos discutir a questão de segurança pública. No Rio de Janeiro, a esquerda está cumprindo o seu papel de discutir a segurança, comprando totalmente um modelo diferente do que a direita acaba apregoando por lá. E aqui eu acho que a gente ainda não teve essa sensibilidade. Então, o nosso mandato, aqui como vereador, estamos fazendo várias atividades já sobre a questão de segurança pública, porque ganhando a gente quer levar essa discussão em um outro viés, uma polícia muito mais humana, que não veja a população como inimiga e sim como uma pessoa, como um agente de direitos. E é isso que a gente quer levar lá na Lespe. Se você quer um mandato de resistência, que a gente não perca direitos, aliás, que nós avancemos nos nossos direitos, na nossa cidadania, na nossa democracia, vamos ocupar a Lespe, venha com a gente, vote Toninho Vésper, 50-650. Vamos juntos fazer esse mandato democrático, participativo das periferias.